Não Tente me enganar Vejo em seu olhar Que já não existe Aquele mesmo amor Que nunca esperou Acabar tão triste Não Tente me dizer Palavras que eu Já não acredito Eu Posso compreender O que restou de um amor Que foi tão bonito Eu fiz daquele amor O meu sonho maior Minha razão de tudo Foi pouco o que restou De tanto que existiu Recordações e nada mais O que restou Recordações E nada mais Não 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 vá me dizer Palavras que venham Palavras que venham Me fazer chorar depois Eu Sei que vou viver Por muito tempo ainda Das lembranças de nós Não vai ser Não vai ser Eu fiz daquele amor O meu sonho maior Minha razão de tudo Foi pouco o que restou De tanto que existiu Recordações e nada mais O que restou Recordações E nada mais E nada mais O que restou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.